Camané, um dos consagrados. No primeiro jornal está agora aquela que muitos consideram ser a nova voz do Fado em Portugal. Lançou o primeiro disco no início deste ano. Olá, Cuca Rosetta. Muito obrigado por ter vindo. Quando lhe dizem que é a voz do Fado em Portugal, isso é o quê? É um peso que lhe colocam em cima? É um elogio? Como é que olha para isso? Quando surge alguém novo e que traz esta paixão por esta música, eu acho que dão sempre esse peso que está a dizer. Mas não acho que seja um peso. Para mim é uma honra. E realmente trago algo de novo porque cada fadista é único. Cada fadista traz a sua história. Trago a minha história, que é diferente da sua, se cantar o Fado. E de todas as pessoas que contam as histórias da alma ou que contam emoções. é as histórias de Cuca Rosetta, a minha verdade e esta paixão por esta música maravilhosa do nosso país. Não chegou agora à música, mas chegou há pouco tempo ao Fado. O primeiro disco foi lançado, primeiro e único até agora, foi lançado no início deste ano. Por que só agora a chegada ao Fado? Estive muitos anos a cantar o Fado, um pouco mais para inspiração minha. Cantava na mesma, ia às mesmas casas do Fado, não sabendo que podia levá-lo, se calhar, ao mundo inteiro, como foi feita uma proposta depois, mais tarde, por Gustavo Sandalala. E também o facto de ter sido feita essa proposta e dele estar tão longe, também demorou três anos a sair o meu disco. Mas pronto, aqui está, saiu em março e já há seis meses. Começou na pop, nos antípodas do Fado, digamos assim. É verdade, é verdade. Comecei no Estoranja, pelo menos profissionalmente. Fui sempre cantante desde pequenina, mas para fazer um estilo de vida, acho que só o Fado. Quando lhe perguntam, se um estrangeiro lhe perguntar o que é o Fado, o que é que lhe responde? Se o estrangeiro me perguntar o que é o Fado, eu vou lhe responder que é a música deste país, Portugal, que é a nossa música, que é uma música que descreve muito a nossa cultura. E depois vou lhe dizer para ele ouvir. Pois ele é que me vai dizer a mim. O Fado sente-se, sobretudo. O Fado sente-se. Estamos na semana em que o Fado pode ser declarado como património imaterial da humanidade. Que importância, se se confirmar, esperemos que sim, que importância é que isso poderá ter? Eu acho que tem toda a importância para todos nós portugueses, para nós fadistas, obviamente. Embora o Fado já esteja muito reconhecido lá fora, eu acho que será mais, será muito mais ainda. E dentro do próprio país, que eu acho que é muito importante. Dentro do país? Será mais reconhecido ainda dentro de Portugal, se nós ganharmos lá fora. Eu acho que as pessoas vão lhe dar mais atenção e vai surgir mais vezes. Eu acho que as pessoas dizem que o Fado está na moda, mas eu acho que não está. Eu acho que ele devia estar muito mais na moda. E acho que isto vai ser uma grande ajuda. Que Fado é que nos trouxe hoje? Nos teus braços. É o único Fado do meu disco que fui eu que fiz, que compus e que escrevi a letra. É o seu tema de apresentação, digamos assim. Quer falar-nos da história que esse Fado conta? Como é que surgiu? Surgiu numa tarde em que eu escrevi aquela letra e que depois me sentei ao piano para fazer uma música para ele, porque não toco nenhum instrumento e que depois pedi para me transformarem. Mas é uma história de amor. Ficamos consigo a sentir o seu Fado, Cuca Roseta. No primeiro jornal, a notícia tem agora a forma de um Fado, de facto, tocado e cantado em direto por Cuca Roseta. Vamos acompanhar. Dos teus braços cresceram os meus dedos, Da Tua boca, o pecado mais cruel. Os teus ombros vanearam os meus cabelos, Na minha pele, restos da Tua pele. Na Tua boca, embriagou minha boca, E o Teu silêncio inventou a minha trance. Nos teus sentidos, a poesia anda louca. No Tua boca, minha boca se mudou. Nos teus olhos abrigaram os meus desejos, O Teu atorno derramou o meu perfume. O Teu desenho enfeitiçou meus desejos, O Teu corpo incendiou o meu perfume. Do Teu nome, Deus criou o meu nome. Nos Teus cabelos debruçou o meu abraço. Pelo destino, o Teu amor encontrou-me. Sirei sempre Tua, em Teus braços, meu abraço. Pelo destino, o Teu amor encontrou-me. Sirei sempre Tua, em Teus braços, meu abraço. Sirei sempre Tua, em Teus braços, meu abraço. Cuca Roseta, em Direto no Primeiro Jornal, Com o seu fado mais conhecido, seguramente. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. E continuamos neste Primeiro Jornal, Durante esta semana, a dedicar especial atenção ao fado. Como se sabe, estamos na semana em que o fado pode ser Elevado à categoria de património imaterial da humanidade. Ora, vamos agora escutar um género diferente de fado. Chamemos-lhe assim. A SIC acompanhou o despertar de um bairro de Lisboa onde o fado se confunde com o povo.